Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, depois da derrota do Corinthians para o Atlético Mineiro, o Fagner falou com a fiel torcida. Dá uma olhadinha o que o Fagner falou, fiel. Antes disso, deixa seu like no vídeo. Se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever. E vamos para o vídeo, fiel torcedor. Antes disso, só comentar aqui. O Corinthians poderia ter saído, pelo menos com o empate desse jogo, até uma vitória. Porque os dois pênaltis que o Corinthians cometeu prejudicaram demais o timão e o resultado foi negativo. Mas olha o que o Fagner falou. Olha aí, fiel torcedor. Aqui na arena, isso dá uma esperança maior de uma reação nesse segundo turno? Cara, acho que a reação já começou, né? Infelizmente, hoje a gente perdeu por dois pênaltis. Se não houvesse as penalidades que acontecem no jogo, nós sairíamos aqui com um resultado melhor. Ou até mesmo se tivéssemos aproveitado um pouco melhor. Eu acho que o que vale é aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que teve de evolução. Então é ter cabeça no lugar. Temos um jogo duro agora na quarta-feira pela Copa do Brasil. E logo em seguida temos mais um jogo difícil em casa pelo brasileiro para a gente retomar o caminho das vitórias. Obrigado. Você é corintiano, é bom, Betão? Demais. O que é 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 o que